Para você que está sintonizando agora o canal Combate, a Karina Dan está com o macacão cor-de-roda. Não dá para diferenciar as duas tetas pelas luvas, ambas com luvas cor-de-rosa. Está aí o momento da trocação, parte para cima estreante, aproveita o bom momento no início do terceiro round a Dayana Silva. Não toma conhecimento da veterana nesse momento que parte para o Clint. Partiu para o Clint a Karina Dan, evitando a sequência de golpes da estreante Dayana Silva, Arthur. A Karina Dan, ela realmente está sentindo que a trocação não está fluindo. Se você observa, ela já quer levar o combate para o solo para tentar ver realmente se os caminhos se abrem por ali. Já a Kim Zé não consegue, está muito bem defendida até o momento. A queda ela consegue, a Dayana Silva faz bem a defesa, joga a bunda para trás, bem grudadinha na tela. Ela vai tentando, de qualquer forma, a Karina Dan, já a Kim Zé está complicada para ela, Rod. Permanecem, permanecem trinchadas, a Karina e a Dayana. Vai tentar levar a luta para o chão, a veterana Karina Dan. Ela pode tentar ir para as costas aí, é justamente o que ela tentou e justa uma queda. Aplica a queda, cai na meia guarda, a Karina Dan. O que ela vai tentar fazer, provavelmente o que ela fez no primeiro round, ela tentou levantar, trabalhar o ground-bound, mas um pouco mais cansada agora. Mas isso ela vai tentar levar esse combate aí no chão, tentar uma passagem ou uma amantada. Já que para ela seria muito bom manter esse combate aí no solo, já que em Zé ela vem perdendo o combate. Tenta passar a guarda, conseguiu passar a guarda, montou a Karina Dan. Bom momento na luta para a veterana, conseguiu levar a luta para o chão, está montada e está trabalhando o ground-bound. Vai ter, vindo o Marreta ali para cima da estrela que da Ana Silva. Vamos ver se ela consegue suportar o castigo imposto pela veterana agora. Olha o que está fazendo a Karina Dan. Tem que explodir, sair dessa posição, dar um upa aí, não pode ficar segurando, porque o hábito, se não houver reação, ele pode terminar o combate. Nesse momento a Dayana vai reagindo, vai se defendendo. Não está trabalhando uma decisão, uma saída aí técnica, com um upa, um chovão, um joelho, é preciso explodir, não pode ficar nessa posição do jeito que ela está dando um gol. Olha o que está fazendo a Karina Dan. Não, não sai da luta, não sai da luta, não sai da luta. Sentou uma chave de braço, conseguiu defender a Dayana Silva, vai trabalhando o golpe da luta de cintura e no rosto. Vai alterando o golpe da luta de cintura e no rosto a Karina Dan. Complicada essa situação no momento, a Dayana não vai lá, tentou agora, mas está muito em cima, subiu ali na montada. A parte do flexo, aí está, intervenção do árbitro, foi dada a vitória a Karina Dan, Arthur Nariano, isso mesmo, o árbitro Pablo Rech resolveu encerrar o combate, agora ó, fantástica participação da Diana Silva, mostrou personalidade, uma atleta estreante, pegando a Karina Dan, uma veterana com 16 lutas, realmente conseguiu equilibrar, acabou perdendo no final do primeiro round, segundo ela venceu, e acabou cedendo essa montada, e não conseguiu sair de forma alguma. Vou guardar aí o Analta, vai fazer o anúncio oficial da vitória da Karina Dan. Nesse combate a Karina Dan ia lutar com a Claudia Gadelha, a Claudia Gadelha não veio. E aí está o anúncio oficial da vitória da Karina Dan, justa a vitória, né Arthur, tudo certo, né? Ela conseguiu com a experiência, o nível técnico de chão, faixa preta, lutou com uma atleta que é faixa roxa, conseguiu levar para o solo, vamos ver agora a Viviane Ribeiro, que vai fazer entrevista com a Karina Dan. Karina está cumprimentando aqui os companheiros, então é com ela que eu converso agora à noite, a primeira campeã do B-Test Combat, edição de número 5. Karina, nem sempre lutar com uma estreante é fácil, né? Luta nenhuma é fácil, estreante, a gente já está aí no caminho há muito tempo, há muitos anos, luta é luta, independente da adversária, é sempre uma guerra aqui em cima. Ela foi dura, né? Duríssima, garota duríssima, fiquei surpreendida, eu sempre falo, não me não pressa, eu estou vencedor, depois que o juiz levanta minha mão, e graças a meu Deus, mais uma vez a vitória foi minha. Karina, parabéns. Obrigada, queria agradecer, minha mãe que está em casa, galera da Vitória Combat, Raspada, Hugo Miranda, William, minha academia Dan Fait, meu irmão querido, que eu amo tanto, meu namorado. Obrigada a todo mundo, meus amigos, a vocês também, muito obrigada. Rod, é isso, Vivi, palavras da Karina Dan, foi o que a Karina falou para Vivi, né? Ela consegue a queda, no momento da montada, foi soberana, não deu espaço nenhum para a Dayana Silva, a Dayana não tentou também fazer um trabalho de ufa, empurrar, aí nesse momento ela fez uma simulada de tentativa de saída, e realmente ela não conseguiu sair, conectou bem os golpes, quando ata, e aí nesse momento anterior, foram para a trocação, na trocação na parte de pé, sempre a Dayana levava uma certa vantagem, e aí foi quando ela tentou, momento de trabalho no low kick, e esse foi no primeiro round, foi aquele movimento com a direita, que pegou, realmente ela deu uma balançada, Dayana, mas grande participação, parabéns a Karina Dan, que consegue mais uma vitória no seu cartel, agora já são 14 vitórias e 13 derrotas, totalizando 17 combates. E a sua oponente Dayana, realmente foi brava, aguentou a pressão máxima aí, e fez um belíssimo primeiro e segundo round. Levou a luta para o chão, para a casa dela, acabou fazendo o dever de casa, na trocação estava difícil, né, Arthur? É isso mesmo, o MMA, ele tanto a parte de pé, quanto no chão, e foi muito inteligente com a experiência, ela sentindo que não estava conseguindo desenvolver em pé, levou o combate no solo, no terceiro e último round, e com isso garantiu a vitória no B7 Combat São Paulo. O B7 Combat, segundo os seus organizadores, é o UFC brasileiro, segundo os organizadores, e eles têm planos ambiciosos para 2010, né, Arthur? É verdade, a próxima edição já está marcada para o dia 27 de fevereiro, em Brasília, inclusive vamos ter a luta que não foi cancelada. Lutadores até 93 quilos, Vitecova, Tessama, São Paulo, ao octágono, Francimar Bodão.